Oi gente, hoje o vídeo é um vlog junto com quem? Olá! Estamos hoje em um vlogzinho básico porque hoje é dia que a gente vai estar com o Alexander Cabotia, Susan Parmore e a gente vai dar uns rolezinhos aí por samba! Mais um pedacinho aqui do dia! Já estamos aqui na entrada da rádio e olha só quem está comigo! Susan Parmore e Alexander Cabotia! A gente já está aqui na entrada da rádio para a entrevista que eles vão dar e vou mostrando cada pedacinho para vocês. Agora a gente vai fazer uma sessão de fotos, entendeu? Porque a gente precisa registrar esse momento daqui do Alexander e da Susan aqui na rádio. Vou tirar aqui lá o pessoal da técnica. A gente já está aqui, olha, gravando na Bahia Mundial, tirando foto aqui atrás, registrando esse momento. E daqui a pouquinho já entramos aqui online para o Alexander contar um pouquinho mais sobre o livro e a Susan colocar aqui no ar também alguma das músicas dela. Vou mostrar aqui para vocês o livro dele. As 15h30. Então, já coloca aí na sua agenda que a partir do dia 4 de maio a gente continua com o Encontro Sagrado. Nós temos programa marcado, porém, a partir das 15h30. Terminou o horário, que agora o filho está indo para a escola, né? A vida está daquele jeito. Então, vamos mudar o horário, não é? Voltando agora com força total a partir das 15h. A gente vai parar no Mirante Santander e aqui tem uma vida que você consegue enxergar muito longe. Está bem sol hoje e a gente tem aí uma vista maravilhosa e ainda tem ainda umas marcações aqui do que você pode ver pela cidade. É bem legal. Se você ainda não veio no Paral Santander, vem conferir porque, olha, foi bem bacana. Conseguiu ver? Olha que barato. Nossa, muito legal. Tem uns guarda-chuvinhas aqui. Muito bacana. Tem uns guarda-chuvinhas. Questionfera, Estará? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá eu. Que barato. Perdida. Que divertido. Tchau, tchau. Alexandre. Tchau. 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 Tchau.